Efeito de lift facial sem corte, com resultado na primeira sessão e sem a recuperação pós-operatório, é com esse equipamento. Sou a Adriana Giacomini, especialista em estética aqui da BC Med e hoje eu vim mostrar para vocês o Eros Raifu da Fismatec. Eros Raifu da Fismatec, ultrassom microfocalizado, e vou falar aqui um pouquinho como ele funciona, como é a ação fisiológica dele no tecido. Então esse equipamento, ele produz pontos de coagulação térmica, tanto na derme quanto no SMAS, que é o sistema músculo aponeurótico superficial, que fica um pouquinho abaixo ali da hipoderme. Então, trazendo essa coagulação, esses pontos de aquecimento, tanto na derme quanto no SMAS, a gente tem na sessão um efeito de lift facial imediato. Então a cliente vai sentir essa retração na pele logo após a aplicação e com o passar dos dias, essa coagulação, todo esse efeito produzido no tecido, vai também gerar a formação de novas fibras de colágeno e elastina. Então superficialmente na pele, a gente vai ter o tratamento das rugas, dos sulcos, das linhas de expressões, então trazendo como um todo um conjunto de efeitos que vão trazer o rejuvenescimento quase que imediato para os clientes. A grande diferença do Eros, que é um equipamento de ultrassom microfocalizado relacionado a outros equipamentos de ultrassom focalizado, está na questão dos disparos. Então equipamentos de ultrassom focalizado, normalmente emitem um disparo, um ponto de coagulação térmica por disparo. Já o Eros, ele emite aproximadamente 16 pontos de coagulação por disparo. E é isso que traz esse resultado tão superior se a gente for comparar com outros equipamentos. Esse equipamento, ele trabalha com disparos, então cada cartucho, ele vem com uma vida útil de 10 mil disparos. Então ao adquirir a sua máquina, essa versão, ela acompanha 5 cartuchos. Então vou fazer uma conta rapidinha ali para vocês terem uma noção de valores. Então se você cobrar a cada disparo o valor mínimo do mercado, você vai ter um faturamento com todos os cartuchos que acompanham esse equipamento, 5 vezes o valor do seu Eros. Se você gostou do Eros, quer fazer investimento certo para a sua clínica, mande uma mensagem no nosso WhatsApp. Nossos consultores estão prontos para atender você com condições de até 72 vezes sem entrada. Isso mesmo que você ouviu, só que na BC Med você consegue sem entrada uma condição de até 72 vezes no seu Eros. Um beijo!